Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, pressionando o botão inscrever-se aqui, também não esquecer de a cada videoaula pressionar o gostei para falar que você gostou ou não e também lembrando que todos os códigos fontes estou postando no meu GitHub e se você quiser seguir o meu GitHub é só pressionar o botão follow aqui e deixar o meu agradecimento a José Cleiton pois graças a ele que está sendo possível realizar esse conjunto de aulas referentes a controle de acesso. Então, para a gente lembrar, na videoaula passada eu fiz a parte de evitar que o usuário conseguisse acessar sem autenticar. Agora, a segunda parte que o José me pediu é a seguinte, ele quer que quando o usuário, depois de logado, algumas coisas apareçam e algumas coisas sumam. Ou seja, eu tenho o administrador, o gerente e o balconista. Por exemplo, vamos rodar aqui só para a gente ver. Vamos rodar aqui o principal. Eu tenho rodado a tela de autenticação agora, né? Vamos rodar a tela de autenticação para a gente lembrar. Então, ao entrar no sistema, por exemplo, a primeira coisa que a gente já vê é o menu. No menu, não vai... todos os usuários não vão ter as mesmas permissões. Por exemplo, um balconista não precisa cadastrar cidade, estado, isso daí deveria ser tarefa do administrador. Algumas coisas o gerente pode, outras o administrador poderia tudo, né? Outras só o gerente, o administrador e o gerente, outras o administrador e o balconista. Então, a gente tem que fazer algumas permissões aí. Tá, deixa eu logar aqui com o meu usuário, só para a gente ver. Então, por exemplo, o meu usuário, ele é o usuário administrador. Deixa eu fechar essas telas aqui. Vamos primeiro, então, sumir com coisas do menu. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no autenticação bin, eu vou criar um método chamado assim. Public boolean tem permissões. Para que vai servir se tem permissões? Ele vai receber um conjunto de permissões e vai verificar se o usuário tem alguma delas. Usuário logado. Se ele tiver, retorna true. Se ele não tiver, retorna falso. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou receber um list aqui de permissões. Tá, mas quais permissões são essas? As permissões, no meu caso, só para a gente lembrar, são três. O A para mim é o administrador, o G para mim é o gerente, o B é o balconista. Então, são essas três que ele vai analisar. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? É que eu vou fazer desse jeito, para eu poder avaliar uma, duas ou três permissões ao mesmo tempo. Senão, eu teria que fazer métodos separados. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa listagem. Então, só para a gente fazer um teste antes de percorrer, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou vir aqui, eu vou mandar imprimir as permissões. Só para vocês verem como que vai ser. Então, o que eu vou fazer? Então, eu mandei imprimir. E eu vou dar return to, só para ficar, para vocês verem o que vai acontecer. Tá. Qual que vai ser a ideia? Vamos lá no meu menu principal. O meu menu, ele está no meu template, né? Então, no meu template, por exemplo, vamos supor que estado, cadastro mesmo, o funcionário básico, ele não pode fazer nenhum cadastro, o balconista. Todo cadastro, ou é o administrador, ou é o gerente. Então, o que eu faço? Eu uso uma propriedade chamada-se rendered. O rendered, por padrão em todos, é true. Ou seja, é verdade. Ele mostra. Só que agora, eu vou trabalhar com o rendered, para ele ser verdadeiro, ou para ele ser falso. Então, isso daí, pessoal, vale para qualquer um, para qualquer tipo de componente. Todos os componentes do JSF e do Prime, eles têm o rendered. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu vou colocar aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o autenticação bin, ponto, tem permissões. Para eu passar uma lista, eu faço assim. Eu coloco dentro do parênteses o símbolo de conchetes, e aqui dentro eu escrevo. Eu escrevo A, vírgula, aspas de novo, G. O que que quer dizer isso daqui? Ele vai passar a letra A e a letra G para o método. Vamos só ver se ele está passando mesmo para a gente testar. Então, deixa eu rodar isso aqui, só para a gente ver se ele está. Lembrando, pessoal, que o rendered, você pode aplicar a tudo, tá? A botões, a campo texto, ao que você quiser. Tudo o que você quiser ocultar, você consegue usando esse componente. Deixa eu ver aqui se ele está startando. Está iniciando, sim. Esperar ele iniciar aqui. Aí, está iniciando. Então, esse componente, essa propriedade, se aplica a rótulo, menu, botão, campo texto, calendário, tabela, painel grid. Todos os componentes do JSF, eles têm essa propriedade. É que, por padrão, todas elas são true. Mas, a gente pode mudar, né? Então, aqui, vamos ver, então. Eu vou logar com o meu usuário. Aqui, para vocês verem. Entrar. Opa, pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ele apareceu aqui. Permissões. A, g. Ah, de onde veio esse A, g? É, veio daqui. Veio do que eu acabei de passar. Eu passei A, g. Agora, eu posso brincar com a lógica. Como que eu posso brincar com a lógica? Eu venho aqui agora e faço o seguinte. Vou apagar isso daqui. Então, vou fazer. For. Eu vou pegar uma permissão por vez da lista de permissões. O que que eu vou verificar daí? Eu vou verificar se, no caso, a permissão minha, a minha permissão, na verdade, é uma lista de caracter, na verdade, né? Nem string, mas poderia ser uma lista de caracter, é melhor. Já de string mesmo, vai. Não tem problema. Então, vou verificar se a permissão que eu tenho, se usuário logado, usuário logado, ponto, get tipo, get tipo, ponto, equals, aí eu comparo se ele é igual a quê? Se ele é igual a permissão. Se for igual a permissão, eu retorno true, ou seja, eu não preciso mais procurar. Então, por exemplo, eu sou um gerente. Eu tenho permissão administrador? Não. Tenho permissão gerente? Tenho. True. É isso que ele vai funcionar. Se ele sair fora do for, eu dou um return falso, beleza? Só para fazer uma validação aqui, antes do for, vou fazer aqui if. Se o usuário logado for igual a nu, só para a gente ter... Se bem que vamos ver se vai dar esse problema aqui, né? A gente melhora. Tá. Vamos testar agora, então. Vou rodar com o modo Debug. Então, eu vou rodar... Primeiro, eu vou logar com o administrador, tá? O administrador, para mim, eu tenho aqui o 1, é o Sérgio. E eu tenho um balconista, que é o 3, que é o Rafael. Aqui, ó. O 1 é o Sérgio e o 3 é o Rafael. O Rafael é balconista, ou seja, ele não deveria ver o menu de cadastros. Isso daí deveria ficar só para o administrador e para o gerente. Então, vamos ver se vai dar bom a minha lógica. Vamos ver aqui se vai dar tudo ok. Esperando ele iniciar aqui. Beleza. Vou logar primeiro com o administrador, o Sérgio. Entrei. Beleza, ó. Ele não mostrou, deixa eu ver por quê. Ele não Debugou. Deixa eu ver, acho que eu rodei errado. É, não rodei errado ainda. Não rodei o Debug. E também, na verdade, porque estou comparando String com Character. Deixa eu mudar isso aqui agora, então. Vamos vir aqui, colocar Character aqui. Character, deixa eu confirmar no usuário. Character é uma lista de Character com Character. Beleza. E Character você não precisa comparar com equals. Se você compara com igual. Beleza. Só comparar conteúdo. Vamos ver aqui, então. Eu vou rodar o Debug novamente. Debug. Rodar com Debug. Só para a gente ver. Se o caso de vocês... Ah, eu escrevi Administrador. Aí tem que ser String, tá? Mas lembrando que tem que ser o tipo que você colocou aqui no seu usuário. Para comparar igual, tá? Para não dar problema de comparação. Esperar ele iniciar aqui. Para a gente ver. Mas vocês podem ver que ele já sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele deu rendered falso. Mas está errado, né? Deveria ter dado rendered true. Agora a gente vai debugar e vai ver certinho. Aí. Então. Aqui. Ah, deixa eu só tirar esse Debug. Não precisa mais dele. Beleza. Agora, então, eu vou logar com o Sérgio. Aí. Ele entrou aqui. Então, ele recebeu as permissões. Recebeu o A e recebeu o G. Está aqui, ó. A e G. Então. E o usuário logado. O tipo. O usuário logado. O tipo dele é A. Então, ele vai. Pegou o primeiro. Opa. Acabei. Acabou dando erro. Deixa eu ver que erro que ele deu aqui. Ah, tá. Ele está passando String mesmo. Então, deixa eu só ajustar aqui. Não dá para passar a character mesmo. Então, vamos voltar como estava. Só fazer um ajuste rápido. Deixo o String aqui. Então, pega a permissão. Pronto. Charrete 0. Então, aqui ele compara. Pronto. E esse comando aqui converte um texto para character. Então, o charrete 0, por quê? Ele pega a posição 0. Vamos testar agora de novo. Vamos rodar aqui. Novamente. Para a gente testar. No modo Debug. Então, aqui ele vai pegar a permissão String. E vai converter ele para character. Aí ele compara os dois com character. Para evitar o erro que deu. Que foi a mensagem que apareceu aqui. Deixa eu achar. Ele tentou comparar o... Acho que já rolou aqui. Já acabou passando. Não iniciou. Deixa eu ver aqui. Não iniciou. Deixa eu iniciar de novo. Então, o cat meu está com azia, às vezes. Vou esperar ele iniciar aqui. Aí, depois que vocês podem fazer. Dando certo isso. É só vocês brincar com o render de qualquer componente. Aí, cabe a vocês da necessidade de cada um para conseguir atingir o resultado. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas, pelo menos, feito uma vez, raramente você vai mexer. O que você vai mexer, na verdade, só. Você vai aqui trocar as permissões. Aumentar, diminuir. Mas, isso daí é bem parecido. É copia e cola. Então, aqui, loguei com o Sérgio. Entrar. Então, ele chamou aqui, ó. Permissões A e G. Beleza. Aí, ele comparou se é igual. É igual porque o primeiro que ele pegou, ó. Ele pegou A. E o do usuário logado, o tipo... Opa, cadê o usuário? Não, o usuário logado aqui. O usuário logado. O tipo dele também é A. A com A é igual. Beleza. Aí, ó. Apareceu o cadastros. Agora, vou rodar com o outro. Vou logar com o Rafael. Deixa eu aqui a rodar de novo. Só para vocês verem. Agora, eu vou logar com o Rafael. No caso, eu não implementei o logout, tá? Como eu não implementei o logout, para eu quebrar a sessão e testar o outro, eu tenho que logar novamente, tá? O logout depois até não foi um pedido do José. Então, vai ter que ficar para uma aula futura até, para não consumir o tempo dele. Então, na verdade, ele precisava controlar o acesso e controlar essa parte de ocultar ou exibir componentes. Então, agora, eu vou logar com o Rafael, que é o CPF. Deixa eu ver. Tudo, é... O CPF dele, tudo 2. Então, eu vou ver aqui. Tudo 2. Tudo 2. Entrar. Aí, abriu aqui. Então, o usuário logado, só para vocês verem. No caso, é o Rafael. Tá aqui, ó. Cadê o nome dele? Rafael, ó. Tá o e-mail. É o Rafael. O tipo dele é B. Ele é balconista. E as permissões que eu recebi? Eu recebi A e G. Ou seja, B não tá. Então, ele vem aqui. Olha. Não foi. Olha. Não foi. Ou seja, retorna falso. Ou seja, ocultou. Pronto, pessoal. Tá feito, então, o segundo pedido do José. Agora, é com vocês. Esse método aqui, ele é único. Ele serve para tudo. Agora, em qualquer componente que você quiser, é só você usar o rendered. Desse modo, passando aqui dentro 1, 2 ou 3. E lembrando que todos os componentes têm rendered. O próprio botão tem, campo texto, campo área de texto, calendário, etc. Beleza, então? Então, pessoal, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu gostei, baixar depois a aula no GitHub. E fica, novamente, o meu agradecimento aí para o José Cleito. E você que está assistindo essa aula aí, se quiser se tornar um patrocinador, é só entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? É isso, então. Até a próxima.